A CIDADE NO BRASIL E COLOCÁ-LO NA PERIFERIA DO SISTEMA SOLAR Essa ideia, que revolucionou todo o conhecimento humano, foi devido a uma pessoa solitária que vivia na Polônia. A partir desse livro, Nicolau Copérnico apresentou a ideia do que a gente conhece como modelo heliocêntrico. O modelo heliocêntrico, como explica Copérnico nas páginas desse livro, mostra que é possível você descrever o movimento dos planetas no céu de uma maneira muito mais simples do que aquela que há mais de 1500 anos estava presente. A visão geocêntrica, na qual os planetas faziam diferentes trajetórias, diferentes movimentos extremamente complexos. E, na visão de Copérnico, tudo ficava mais simples. Bastava os planetas girarem ao redor do Sol. Depois de mais de 2000 anos tentando compreender o universo, alguém vai questionar isso e vai fazer uma das maiores revoluções científicas de todo o tempo. Que é o que a gente chama da contraposição heliocêntrica. Porque novas descobertas vão levar a novas leis para explicar o universo. Para uma revolução, então, é necessário mais do que ideias. É preciso que a gente tenha atitude. E isso vai ocorrer justamente a partir do monge polonês Nicolau Copérnico. No ano de 1543, Nicolau Copérnico publica o livro de Revolution Orbis Coelestium, A Revolução das Órbitas Celestes. No qual ele resgata o modelo heliocêntrico de Aristarco, colocando o Sol no centro do universo, as estrelas fixas na sua maior distância e aí os planetas Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno em distância. Copérnico, então, ao apresentar essa ideia, ele lança em 1543. E o Copérnico nasceu em 1473 e morre em 1543. A publicação do livro se dá quando ele já está no seu leito de morte e ele adia essa publicação do livro justamente devido ao fato que se sabia que essa obra ia impactar muito e a Inquisição, que estava muito forte naquele momento, proibiria o livro como de fato aconteceu. A ideia de Copérnico, então, embora resgatando as ideias antigas, parece que ele só está copiando, mas não é bem isso. Copérnico avança bastante no conhecimento, ele calcula com bastante precisão a separação dos planetas e faz os cálculos das órbitas. Então, é realmente um tratado muito importante. Ou seja, colocando a Terra girando em torno do Sol e os planetas girando também ao redor do Sol, como o planeta, no caso a Terra, por exemplo, está numa órbita mais interna do que Marte, a órbita faz então que Marte repita aqueles movimentos de laçadas de uma maneira muito mais simples, muito mais elegante do que aquela apresentada pelo modelo geocêntrico. Um grande defensor da ideia do modelo heliocêntrico foi Giordano Bruno. Giordano Bruno nasceu em 1548 e morreu em 1600, tá? Vivendo apenas 52 anos e, durante a sua vida, ele escreveu dezenas de livros, dezenas de ideias defendendo o modelo heliocêntrico. Porém, isso custou muito caro para Giordano Bruno porque ele foi queimado na fogueira por defender essas ideias. O que Bruno defendia? Que o universo devia ser infinito e que, ao redor das estrelas, deveriam existir outros planetas como a Terra e deveria existir vida naqueles planetas. Afinal de contas, Deus não teria criado o universo com uma infinidade de estrelas e planetas para não colocar também a vida e que a Terra era um planeta como qualquer outro. Hoje, passado mais de 500 anos, sabemos que já observamos cerca de 5 mil planetas além do Sistema Solar. Bruno estava certo. Os seus opositores, não. Bruno foi queimado e ficou para a história. Dos opositores, eu não lembro do nome de nenhum deles. Mas, para revolucionar, é necessário mais do que isso. Tem também que ter atitudes. Também, por volta da época do Copérnico, que viveu entre 1546 e 1601, nós vamos ter Tico Brahe. Tico Brahe teve a capacidade de construir um grande observatório astronômico que ele conseguiu fazer observações com maior precisão do que tinha em todos os tempos. Essas observações eram feitas a olho nu. E Tico Brahe se depara, então, com uma situação muito complicada. Ele sabia que havia uma grande dificuldade de tirar a Terra do centro do universo porque eu não consigo explicar por que eu não sou arremessado à superfície da Terra, por que não tenho vendavais, entre outras coisas. Mas os dados de Tico Brahe mostrava que o modelo geocêntrico não se sustentava. E aí, como sempre quando você tem uma variação de dois modelos, ou seja, uma disputa de duas ideias, sempre alguém tenta fazer alguma coisa intermediária. Então, Tico Brahe propôs o que a gente chama de um modelo quase heliocêntrico. O que seria esse modelo quase heliocêntrico? Ele mantém a Terra no centro do universo, mantém a Lua girando em torno da Terra, mantém o Sol girando em torno da Terra, porém coloca os planetas girando em torno do Sol. Então, ele sai de um modelo geocêntrico para um modelo que está entre o heliocêntrico e o intermediário. Embora essa ideia ele tenta conciliar, não bate com as observações que ele tinha. E coube, então, um outro grande pensador da época, o astrônomo e matemático alemão Johannes Kepler, a justamente imaginar que você poderia descrever essas órbitas planetárias de uma outra maneira. Kepler tem uma história fascinante e ele, ao longo da sua vida, teve várias dificuldades e vários problemas, mas chegou um determinado momento que ele foi trabalhar com Tico Brahe. Chegando lá com Tico Brahe, ele sabia que ele tinha as melhores observações e Kepler tinha uma fama de um grande matemático. Kepler falou que queria as observações de Tico Brahe para poder calcular os planetas. E Tico Brahe não quis entregar isso de uma maneira direta para Kepler. Afinal de contas, era o trabalho de 30 anos da vida dele. Então, Tico Brahe falou, ok, você calcula a órbita de Marte e deu apenas os dados do planeta Marte. Kepler falou, em duas semanas eu calculo a órbita de Marte de acordo com as suas observações. Kepler levou 10 anos para responder essa pergunta. justamente porque Kepler teve que ousar sair do movimento circular e uniforme, que ainda era uma pretensão, e imaginar que os planetas se movem ao redor do Sol, não em órbitas circulares, mas sim em órbitas elípticas, sendo o Sol em um dos seus focos. Kepler também pensou, ou melhor dizendo, das observações de Tico Brahe, que a velocidade do planeta, como era um movimento elíptico, variava. Quando o planeta estava mais perto do Sol, ele andava mais rápido. E quando ele estava mais distante, ele andava mais devagar. E Kepler descobriu que a área que ele percorria era sempre uma velocidade constante. Então, o planeta percorre áreas iguais em tempos iguais. Depois disso, Kepler ainda vai elaborar uma terceira lei quando ele percebeu que o cubo da órbita, o raio ao cubo da órbita dividido pelo período ao quadrado, dava uma constante. E essa terceira lei de Kepler, ela é muito importante, válida até hoje. Como nós vamos ver, ela foi uma base para o Newton construir a sua teoria da gravitação universal e até para descobrir a existência da matéria escura. Kepler, então, com essas ideias fantásticas, ele ainda pensou num modelo mais profundo do universo. Kepler teve uma seguinte ideia. Ele pensou o seguinte. Existem apenas cinco sólidos regulares. O tetraedro, o cubo, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Cada um com quatro, seis, oito, doze e vinte faces, respectivamente. E havia seis planetas. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. O que que ele imaginou? Que se ele pegasse, por exemplo, um cubo e colocasse dentro desse cubo um tetraedro, dentro do tetraedro, ele colocasse um octaedro, encaixasse isso e colocasse, então, uma esfera em torno de cada um, ele tinha, então, uma razão entre os raios dessas esferas. E a razão entre os raios dessa esfera deveria ser a razão entre as órbitas dos planetas. E não é que isso dava certo com quase um erro muito baixo na ordem de cinco a dez por cento? Então, veja que coisa maravilhosa, que ideia linda. Existem essas formas geométricas que são únicas. Não existem outras. Matematicamente, você demonstra que só pode existir essa. E existiam seis planetas. Deveria ter uma ligação. Então, a gente chama que Kepler talvez foi o último grande pitagórico tentando juntar a geometria com isso. Porém, foram descobertos outros planetas no sistema solar e milhares de planetas além disso. Então, uma bela ideia começa de Kepler. Infelizmente, ela não tem validade, embora por mais bonita que seja. Kepler também quis escrever uma espécie de uma partitura musical do movimento dos planetas, como se fosse uma música das esferas. Afinal de contas, a música também é descrita por fórmulas matemáticas. Você pode descrever os sons, a música, como componentes matemáticas. Então, ele imaginava que você tinha uma espécie de uma sinfonia cósmica. Bem, as ideias, então, do Copérnico, elas são fundamentais, mas aí vai entrar uma pessoa que vai fazer grande diferença, que foi o astrônomo matemático e físico italiano Galileu Galilei, que viveu entre 1564 e 1642. Galileu não é o inventor da luneta, mas ele aplicou a luneta para fazer observações astronômicas no ano de 1609. E ele fez inúmeras descobertas, descobertas extraordinárias. Observou que a lua, ela tinha montanhas e crateras. Ou seja, a lua, que era um corpo que estava no céu celeste, ele não era perfeito, como imaginava Aristóteles, que no céu tinha perfeição. Não, ele encontrou montanhas, encontrou crateras e estimou até as alturas das montanhas em função da projeção da sombra dessas montanhas. Regiões mais escuras ele chamou de mares, como Mar da Tranquilidade, Mar da Serenidade. Foi no Mar da Tranquilidade que os astronautas da Apolo 11 desceram em 69, que é uma região onde você teve atividade vulcânica no passado remoto da lua. Galileu imaginou que devia ter mares como tivesse na Terra. Ele descobriu as quatro maiores luas de Júpiter, os maiores satélites, Ganymede, Europa, Calixto e Io. Galileu, então, mostra que tinha outros corpos girando em torno de Júpiter. Ou seja, não era privilégio da Terra ter corpos girando em torno de si. Ele, ao apontar o telescópio para o Sol, ele observou manchas solares. Essas manchas também mostravam que o Sol não era perfeito. Descobriu que Vênus tinha fases semelhantes à da Lua. Ou seja, isso só é explicado se Vênus girar em torno do Sol. E observou estrelas que não eram visíveis a olho nu. Porém, essas ideias revolucionárias de Galileu não são aceitas facilmente. Elas necessitam, então, terem muito debate e até perseguição da Inquisição pelas ideias do Galileu. Parece simples? Então, por que as pessoas que não acreditam não colocam o olho na luneta e observam aquilo que Galileu colocou? Aí a gente vê que tem um pensamento muito forte na época que vai dizer o seguinte. Como esse instrumento pode ser melhor que a minha mente que pensa nisso e não vê lógica no fato de existirem essas coisas? Afinal, a lógica que havia por trás do modelo geocêntrico batia com isso que a gente chama do senso comum. Veja só, então, hoje a gente quando fala de usar um instrumento, um telescópio, um microscópio, que amplia os nossos sentidos, a gente acredita muito nesses instrumentos. Ali, não se acreditava no instrumento. Por quê? Porque aquilo não fazia parte do homem, não era parte do ser. Galileu, então, vai apresentar essas descobertas de 1609 no livro chamado O Mensageiro Sideral, onde ele vai descrever essas descobertas e vai à busca de uma ideia que vai explicar. Tudo bem, isso é verdade, mas por que eu não sou arremessado da superfície da Terra? Essa era uma pergunta que ficava. Porque os modelos de Copérnico apresentavam essas dificuldades. Entre elas, por que os objetos não são atirados da Terra, na superfície devido à sua rotação? Por que não ocorriam furacões devido à rotação da Terra? E por que quando solta seu objeto verticalmente em direção ao solo, por que ele não vai parar tão longe? Essas ideias, então, Galileu vai procurar a resposta. E a resposta de Galileu a gente pode pensar mais ou menos assim. A Terra é muito grande e a sua superfície aparenta ser plana, embora realmente ela seja esférica. Como um pedaço de um grande círculo é aproximadamente uma linha reta, pode-se utilizar o princípio da inércia para justificar o modelo heliocentro. O que Galileu vai imaginar? Galileu vai demonstrar, através de experiências, que o estado natural de um corpo não é o repouso apenas, mas também o movimento uniforme. Galileu fez experimentos com objetos descendo rampas e imaginou que quanto menor fosse o atrito, mais deixasse liso, mais longe ia o objeto. Ou seja, se nada interferisse no movimento, o movimento retilíneo uniforme é tão natural quanto o movimento em repouso. Então, nós não somos arremessados da cima da superfície da Terra, porque estamos girando junto com a Terra. Mas essa ideia vai ser totalmente consolidada com aquilo que a gente chama a visão newtoniana, onde o matemático e físico inglês Isaac Newton, que viveu entre 1642 e 1727, vai elaborar leis que explicam tanto os movimentos aqui na Terra quanto os movimentos no céu. Esse salto grande que Newton deu, ele faz a grande síntese disso no seu livro Princípia, onde ele, então, tenta descrever os mecanismos do universo. Os princípios fundamentais da mecânica, então, estão por volta da lei da inércia, ou seja, essa lei que o Galileu tinha apresentado, ele incorpora dentro dela. Ele coloca aquilo que a gente chama do princípio fundamental da mecânica, que a gente associa que a variação da quantidade de movimento do corpo, que um corpo tem, está associada com a força aplicada. Ele propõe a ideia do princípio da ação e reação, quando dois corpos, um atua sobre o outro, ele sempre tem forças iguais, porém, em sentidos opostos, e coloca uma lei de atração universal, a lei da gravitação universal, na qual os objetos sempre se atraem diretamente proporcional ao produto da massa e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Com essas leis, faz a primeira grande descrição da natureza. Então, o livro Princípio é um livro revolucionário também, porque ele leva, então, a explicar o movimento da Lua ao redor da Terra e dos planetas ao redor do Sol. Explica por que não somos arremessados da Terra e permite determinar com grande precisão os movimentos da Terra e do céu. Essas ideias, então, de Newton têm um enorme impacto, um grande alcance, porque elas conseguem, então, explicar de uma maneira muito ampla tudo isso. Há muitos detalhes sobre todo esse desenvolvimento newtoniano, a gente não vai caminhar aqui, nós vamos falar sobre o enigma do movimento nas nossas próximas aulas, onde vamos explicar isso com um pouquinho mais de detalhe. Mas é bom ressaltar que, talvez, a maior descoberta, ou melhor dizendo, o maior triunfo da teoria newtoniana foi a descoberta do planeta Netuno em 1846 a partir de cálculos da gravitação universal feita por Adams e Leverrier. Antes da descoberta de Netuno, por volta de 1801, foi observado o planeta Urano. E depois de quase 50 anos observando o planeta Urano, percebeu-se que a órbita não batia com as leis de Newton. Então, qual era o problema? Estavam erradas as leis de Newton? Ou existia um planeta, além de Júpiter e Saturno, que são próximos de Urano, que perturbava a sua órbita? Adams e Leverrier, de maneira independente, calcularam e estimaram que o planeta vai estar em determinada posição no céu. E o astrônomo alemão Galli descobre o planeta Netuno. Então, com lápis e papel, foi possível encontrar um planeta no céu. Entretanto, havia uma questão sem resposta. Por que a noite é escura? Uma das constatações mais simples que a gente tem no nosso dia a dia é que a noite é escura. Mas se a gente considerar um universo infinito, com infinitas estrelas, deveríamos ter um céu iluminado. Afinal de contas, na medida que você vai separando as estrelas, se você imaginar que o universo é uniforme, é claro, quando as estrelas estão mais distantes, o brilho delas diminui com a distância. Diminui proporcional ao quadrado, o inverso do quadrado da distância. Porém, se o universo é uniforme, na medida que eu vou aumentando o raio do universo, mais estrelas vão preenchendo uma esfera do universo. Nessa medida, então, que vai aumentando essas esferas, você vai compensando, porque a área da esfera também depende do quadrado. Então, o que diminui no brilho da estrela, eu aumento com a quantidade. Então, você vai ter, então, que cada ponto do céu, você teria sempre uma estrela. É mais ou menos se você fosse uma pequena formiguinha e entrasse no meio da grama. Se você olha como tem tantas toceirinhas de grama, você vai ver o quê? Um mar infinitamente verde. Então, o céu deveria ser assim. Então, essa quantidade, se você pensa não só nas estrelas, mas pensar na quantidade de galáxias que nós temos no universo, essa proporção se repete. Então, por exemplo, nessa foto aqui que a gente mostra, feita pelo Telescópio Espacial Hubble, a gente vê que cada ponto que aparece aqui, por mais tênue que seja, não é uma estrela e sim uma galáxia. E cada galáxia tem na ordem de centenas de bilhões de estrelas. Então, ou seja, uma região aparentemente escura do céu sem estrelas, se você olhar por vários dias, você vai ver, então, a presença de uma infinidade de galáxias. E por que a noite escura? Essa resposta Newton não conseguiu dar. Embora a teoria de Newton teve grande sucesso, descobriu o planeta Netuno, nem as melhores ideias também não duram para sempre. Contudo, havia algumas coisas que Newton não explicava. Entre eles, era o movimento do periélio do planeta Mercúrio. O periélio é o movimento mais perto, a posição mais perto que o planeta faz no Sol. No caso de Mercúrio, esse periélio variava com o tempo. E Mercúrio tem uma órbita de alguns meses ao redor do Sol, então facilmente se observava isso. Então, imaginava-se que tinha algum planeta também perto do Sol que perturbaria a órbita de Mercúrio. Esse planeta tinha até nome, era o planeta Vulcano. Não, não é o planeta Vulcano do Spock e do Star Trek. O planeta do Spock Vulcano fica numa estrela chamada Beta Eridane, bem longe daqui da Terra. Mas nunca observaram o planeta Vulcano ao redor do Sol e, de fato, não tinha um planeta. Outra coisa que a teoria de Newton não explicava era a luz, a teoria eletromagnética desenvolvido pelo matemático escocês James Clerk Maxwell, no qual ele desenvolveu uma teoria onde você mostrava que a luz era uma manifestação dos campos elétricos e magnéticos. A teoria de Newton não se encaixava nessa ideia dessa manifestação da teoria eletromagnética. Isso, então, deixava um problema. Quem estava correto? As ideias de Maxwell que permitia calcular campos elétricos e magnéticos com grande precisão, descrever a atração da força elétrica, a repulsão, a força magnética ou a teoria newtoniana que descreve com tanta precisão o movimento dos corpos celestes e os movimentos aqui na Terra. Foi necessário, então, criar um novo tempo, um novo espaço. Tchau, tchau!